Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligadinho aqui no super canal de informações JC Fofoca dos Famosos, o canal do cigano que aumenta mas não inventa. Gente, olha só, muito obrigado aí a você que é inscrito, muito obrigado a você que contribui de alguma forma Compartilhando, deixando super like, comentando os nossos vídeos, o nosso super abraço E para você que é um pedaço de mau caminho, o nosso super beijo Gente, olha só, gente, estava eu lá cá, na tranquilidade do meu lar Quando de repente a minha informante de Goiânia me manda aí um vídeo para lá de inusitado, de Zé Botinha Gente, tadinho do Zé Botinha, hein? Zé Botinha que anda cabisbaixo, Zé Botinha que anda cagando branco aí, né? Nas mãos da Graciele Lacerda Mais uma vez veio aí deixar um vídeo totalmente fora de nexo Nexo é nexo Gente, todo mundo sabe que Zé Botinha não está feliz E eu posso provar, quer dizer, ele mesmo vai provar para vocês aí Que a grande felicidade, sim, a pessoa feliz aí nessa viagem em Miami É ela, Grace Lacerda Brasil e Jojo Que bela companhia, né? Que bela dama de honra, hein? Grace Lacerda, gente Zé Botinha de Camargo veio aí postando um vídeo Dizendo que está muito feliz, que está muito contente Só que não é o que parece, meu povo Todo mundo está notando, está percebendo aí Que na verdade o Zé está cabrunhado O Zé está triste Sabe-se lá por quê Não fala mal de mim Que não é por minha causa, seu cigano de tal paté Gente, vou postar o vídeo Deixe seu comentário Deixe a sua opinião O que vocês acham dessa palhaçada toda Dessa hipocrisia do Zé de Camargo Se passando por bom moço Se passando aí por um marido feliz Gente, vou colar o vídeo E daqui a pouco eu volto Com muito mais para você Eu sempre volto Beijinhos de luz E até daqui a pouco, meu povo Pessoal, saindo aqui mais uma vez Para dar uma divertida Mas é complicado, né? Porque a gente está aqui nos Estados Unidos Descansando uns dias Mas o coração está no Brasil Com a filhota Participando O BBB E a gente não consegue Desligar Quem é pai Entende o que eu estou falando Mas enfim Estamos aqui Cuidando a carequinha Cuidando o coração Torcendo para que tudo esteja bem E doido para voltar Para o nosso Brasil Que é onde A gente Tem raízes, né? Tem A nossa história construída Tem o povo Que nos deu tudo isso Que temos hoje De presente Então Volta logo no meu país Beijo para todos Tamo junto